E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, manos, e hoje estamos aqui no canal do MHRap pra reagir a música Ultimate Gojito, Dragon Ball, tá escrito só Dragon Ball, eu não sei se é porque é todos os Dragon Ball ou, sei lá, se tem algum Dragon Ball novo que se chama só Dragon Ball e eu não conheço, não faço ideia, rapaziada, mas estamos aqui pra reagir a essa música, mano, tem aqui no início, no iniciozinho aqui, ó, já tem um funk, é, animação meio live action, assim, Eu não tô entendendo muito bem, eu não sei se é esse Ultimate Gojito que é uma nova transformação do Gojeta, mas estamos aqui pra reagir a essa música, mano, Dragon Ball tem saído umas paradas novas, parece, só que eu não acompanho Dragon Ball mais, rapaziada, não curto tanto mais, tipo, já curti muito Dragon Ball, mas hoje em dia já não faz muito a minha praia, porque eu acho que Dragon Ball se tornou só, é, um monte de luta sem fim, tá ligado, e não tem uma história, basicamente Dragon Ball não tem história, Dragon Ball não tem história, E não me faz querer assistir, tá ligado, porque tipo, ah, vai ser o Goku e o Vegeta e novos personagens lutando, sem um motivo muito interessante, e é isso, velho, sei lá, não gosto muito da história de Dragon Ball, então não tenho acompanhado tanto, mas estamos aqui pra reagir a essa música, então eu só lembrando que eu já assisti bastante a Dragon Ball, então eu conheço os personagens, conheço o Gojeta, eu acho que deve ser o Gojeta, vai ser escrito Gojito, Não sei porquê, vou ver se eu descubro nessa música, e sem mais enrolação, mano, só vou ouvir pra que você se inscreva no canal, deixa o seu like, que isso aí ajuda demais, e ó, segue o Vitão lá no Instagram, tamo junto, e bora, 3, 2, 1, e play Ó, uma parada meio live action aqui, ó, isso aqui é oficial, rapaziada, ou é feito por fã, ó, novamente Ah, 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 calma aí, eu já sei que eu já pausei, rapaziada, mas pera, então um Gojeto de outro universo, assim, então existe, vai existir, existe outro Goku e outro Vegeta que se fundiram e viraram também? Caraca, mano, isso aqui é, é real, rapaziada, ou é, ou é filha, fique, feito por fã, sei lá, rapaziada Ó, e pra vencer qualquer ameaça, eles decidirem, então se juntar, só imagino o poder que vai dar, qualquer ruim no universo é se impressionar Ih, que, desculpa pausar, rapaziada, mas calma, eu tô, tô em choque, tô em choque, tô em choque Nossa Ó. Nossa. Brabo, velho. Ó os carrinhos pulando, velho. Ó. Nossa. Parece que é personagem de jogo. Uh. Ó. 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 e 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 que vira 4 tipo acho que já estão exagerando muita parada se fosse se isso fosse trago para a realidade tá ligado até porque ia tirar o foco do personagem tipo assim beleza não ia ser um personagem da hora ia ser quatro personagens que tiveram que se juntar tá ligado então sei lá não essa ideia não me parece muito interessante para trazer para a história original mas ficou bem da hora aqui na busca do MH mano porque a cara do MH um negócio desse aqui mano o MH gosta demais de trazer música aí de Dragon Ball mas é isso rapaziada curti demais essa música já tá na minha playlist vou ouvir bastante e se você gostou da música se gostou aqui do vídeo deixe seu like se inscreve no canal que isso ajuda demais valeu que ficou até aqui vejo vocês em um próximo vídeo e falou e e e e e e